Eu não acreditava, amava, amava E do nada vou ter chegado Eu não acreditava, amava, amava E do nada você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a fera Garota, eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, oh, oh, que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Eu não acreditava, amava, 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 amava Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandelon fica ligado Sei que tem vários, emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Vai, 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 vai Diz que eu sou um homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gema Vem cá, tira a roupa Vamos fazer as pazes trancados no quarto Preta, eu te amo muito Preta, obrigado por tudo E perdoa, eu te amo muito, oh, 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 oh E perdoa a neurose na mente que tira a tua par Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é pinto Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Com essa marra no olhar Chamando minha atenção Princesa me dá sua mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XC nós dois se ama Dentro do áudio nós dois se ama Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa marra no olhar Mas foi só você chegar com essa marra no olhar Mas foi só você chegar com essa marra no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor, te amo tanto E sei que nada vai nos separar Pois você é A cura do meu mundo A luz no fim do túnel Hoje tem bar Tá lutado de pirã Desce o campão Pros amigo tubo de lá Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nó vai fazer sangue Tem um facão estampado na balacá Brilho do cordão Cega quem não acredita Jesus andava com doce mas um era ju Nove milímetro embaixo da blu Nunca me rendo e se precisar Vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Livre vai cantar Pros amigo privado Representar zona oeste Barô de amante bruto Do meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Melo assim eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Qualquer atudes pra mim qual é o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang deixa o corte na risca Esse nega é um peixe ele mordeu a risca Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Na querença mostrar papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo cidinho e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da joia Anemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar Doce a noite mais abençoado Peck na boca Paco na bag Te levo pra Noronha Hoje tá meck Bala de ponta oca Vai te dar met Eu não Fechei Eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dino e o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Yeah Dos inimigo eu sinto muito Idão noturno eu to no escuro Fudendo essas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe Não vou fretado eu to indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu to NBML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora ela continua sentando E se nós passa ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile Fudendo a peça Sarrar na peça Sei que tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu feio Minha visão de criar tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Fim fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurada e muita má Sem amor e sem mancar Maneirita nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Vem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota No arpe que Vinicius Juro Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a menos estão Só lazer Vivo nesse pique É o pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo Nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você Que sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser Eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida Todas quer me ter Ei Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar 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 Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de frente Por amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho Pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelável com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BMD com banco de couro Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é boa Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi fulho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Pete tapa Ela é uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esse sair Não dou importância Da falsidade Eu quero distância E se quiser caô Agora conta Deixa eles contar História Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Uh, 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 uh Eu lanço Eu tô com PECOL Em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei Que eu não quero estresse Cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu Fui feito pela NASA E hoje to me contratar O meu caixa é você pagar Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavão sem pavão To ganhando o mundo Cê tira o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta Bateu um bilhão Menor controle emoção Que nós não é brincadeira Não Deixa eles contar História que eu gosto De contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com o B E colhe geral Sabe que isso não é segredo Segredo Ofe Deixa eles contar História que eu gosto De contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço Eu tô com o B E colhe geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Não budgets Eu lanço Quando eu fico Essa parte vem da barra, eu tô da solidão Pois faz nada de fãs, essa bitch rende, olha o meu pinjante Mas eu tô trajetando aqui no pelo, sou eu das partes e tu sabe quem é Essa bitch tudo quer ser minha mulher, final de semana tropa de rolê A minha tropa só tem crime, o moleque só anda e esnudeu Pescoço, só cordão de ouro, invejoso, vivi babando Passa de BMW na custa, minha tropa pagando sempre tudo à vista Ela vem pra base e me chama de vida, nada de harmonia, ela só tá com fã E ela joga na minha cara em cima da bela E hoje eu tô com meus faixas faturando cash Mano, não liga pra nada, eu tô gostando dessa vida cara Hoje eu virei o rei da revoada, cada noite que eu passo com a safada E quem desacreditou de nós hoje tá rendendo Tô traficando um hit, nossa boca tá vendendo Já passei por vários sufocos, vários sofrimentos E hoje nós mostra na prática o nosso talento E quem desacreditou de nós hoje tá rendendo Tô traficando um hit, nossa boca tá vendendo Já passei por vários sufocos, vários sofrimentos E hoje nós mostra na prática o nosso talento Essa parte vem da barra, tô toda sorridente Pois faz falta de fãs, essa beat rende, olha o meu penchete Mas eu tô trajetando aqui no pelo, sonho das partes e tu sabe quem é Essa vez que tudo quer ser minha mulher, vida de semana, tropa de rolê A minha tropa só tem crime, o moleque só anda em estilo No meu pescoço só cordão de ouro Invejoso vive babando Uma parça de BMW não custa, minha tropa pagando sempre tudo à vista Ela vem pra base e me chama de vida Nada de amônia, ela eu só tô com o pico E ela joga na minha cara em cima da bete E hoje eu tô com meus faixas faturando cash Não, não liga pra nada, tô gostando dessa vida cara Hoje eu virei o rei da revoada Cada noite que eu passo com a safada Em qualquer lugar Percebi que não importa onde eu vá É como se você estivesse comigo Me fazendo sorriso é motivo Aliás Sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando Por causa do meu passado E tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta Toda das fofocas e boato Mas enfim Que tal a gente executar os planos Que planejamos antes de dormir Atravessar de avião oceano Fugindo dos fãs Em Madrid É que eu tenho uma neurose na mente Ficou me perguntando se eu vou te ter pra sempre Mas sei que não foi bom destino ter unido a gente Eu não me vejo sem você Quem são eles pra julgar nós dois? Quem são eles pra falar de nós? Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Leve Faz terrível Tira essa neurose da sua mente E nada é melhor do que você e eu Seque, suco, tapa, madrugada, sem fim A gente não para nem quando eu quase Continua com o beijo de lei Preliminares com a luz apagada Pegando o foco até debaixo d'água Sinto saudade longe de você Tão bom Quando você liga dizendo que quer me ver Nós somos O casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu Nada é melhor de ouvir você pedindo pra eu ficar Juro por mim, juro por nós Nenhuma pessoa toma o seu lugar E se você não percebeu Nada é melhor do que você e eu Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Leve Faz terrível Tira essa neurose da sua mente E nada é melhor do que você e eu E nada é melhor do que você e eu Nós dois se encontra Fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a ronda O tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Você sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos foder gostoso sem forçar a intimidade Hoje é ator meu no final de semana Eu escolho que é o pabuzo do angra O barão morde se anda na prancha E voa com o novinho da lancha Lá vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar com esses otários me ofende Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o peste Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçalo onde o crime não creme Pra tu achar que me engana E se fazer a noite santa Eu sei que tu é malandra Gosta de fuder na onda Nós dois se encontra Fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda O tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me falou Ela é linda mas não tem nome na bolsa dela A deusa do tesão A deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Hoje vai rolar bailão Sereia Cuidado com a onda do tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta Rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar fudido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa, vai ficar fudido Nós dois se encontra Fogo na marihuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda do tubarão vai te pegar Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Pelo tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mentira é várias fitas Só me vem você Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Pelo tempo é dinheiro Pelo tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mentira é várias fitas Só me vem você Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê fala Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas joias E pra me instigar Manda foto no espelho Quem manda te conhecer Malvada sem sentimento Nosso lance é caso sério De mistérios e momentos E toda vez que ela me pede Com carinho eu boto dentro Morena do porte médio Bunda grande Tudo a mim Perdoa por tudo vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Pelo tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mentira é várias fitas Só me vem você Só me vem Mas eu sei E é difícil pra você ver o mundo Da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra Toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Hey Vague, baby Perdoa por tudo vida Mais uma noite com essa gata Peguei esse esquerdo e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra mim Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito Em todos os detalhes Meu corpo não vou ser gemendo Eu lendo em braile Que ela é foda na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Gême meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Gême meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Peguei esse esquerdo e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Peguei esse esquerdo e acende a baga O rebolado me maltrata Toda vez que tu quica a minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Deixa a rádio vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o lanche fixo eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha lá toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, top ball Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Ele gosta Ele gosta O G O G Desde menózinho Com a mente brilhante pensando no alto O G Desde menorzinho Eu vim, aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante, minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início, mas infelizmente nada é como antes É que o tempo voa, tô fazendo a mala Te espero lá fora, vê se não demora que eu já tô partindo Quem me abandonou queria tá agora, mas já tá lá fora Graças a Deus hoje eu não tenho inimigo Obrigado a todos que acreditaram E me deram apoio, comigo somaram Tudo que passei, hoje superei Vivo como nunca antes, cheguei onde nunca imaginei Irmã levantei, foi difícil, eu sei Luto pela melhoria, mano, eu mato e morro pelos meus Perder de menorzinho Com a mente brilhante pensando no autor E se um dia eu cair? Eu me levanto porque o mundo engole os fracos Eu vim de tão, tão distante, minha fome de mundo é gigante Foda que essa porra vira um vício Chega no final e descobri que tá no início O inimigo até tentou me derrubar Mas arma nenhuma contra mim prevalecerá Nunca foi fácil, eu acho que o Senhor nunca me abandonou É que a minha estrela brilhou Quando a única mera fé Eu me mantive de pé Eu encarei meus monstros Quando eu nadava contra a maré Guerreiro igual Josué Não desisti dos sonhos E o mundo é uma rota gigante A vida me ensinou o que é importante Corri pra fazer isso, virar preocupado e vencer Mas é perder o que eu já tinha antes Ó Deus do céu, perdoe minhas falhas Sem seu cuidado eu não seria nada Se hoje sobra tudo o que faltava É porque eu sou merecedor e Deus honrou minha caminhada Desde menorzinho Com a mente brilhante pensando no autor E de onde eu vim? Aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como o anter É... E aí, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levando os mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto Na mesma bagulho ver o Mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou beber Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Que deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Olha como o mundo é covarde Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Olha como o mundo é covarde Tiro o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Tendo ódio no peito que sempre me pergunto Porque logo vou ser vários cruzão no mundo Perdi um menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quer sofre Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte 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 Pego a Glock, dou um trato Já deixo na agulha pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro, vou dar um role lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas, senta pra bandir Manizinho alçata banco Lucrei demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz E meu nó de raça Doutrina adestrada pro caô Dominando todas as praças Tô sempre nativa e não vou cair Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Pego a Glock, dou um trato Já deixo na agulha pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro, vou dar um role lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas, senta pra bandir Manizinho alçata banco Lucrei demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz E meu nó de raça Doutrina adestrada pro caô Dominando todas as praças Tô sempre nativa e não vou cair Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Não tô sozinho, comigo tem Deus Coração pra sempre me livrar de dor Nada me estressa Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só quer os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os alto igual falcão Fazenda roda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil, nós segue lucrando Metade vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse locomunal E a nossa transparência Em boa modo montão E que Jesus nos guarde Nesse locomunal Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser nós é exemplo mesmo Tô daquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Atardo meu dinheiro Uiê O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha Todo dia Todo dia Cabela no fio Tô no carro Bicho Grana mais limpa Que a do ministro Oh Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado Tu sabe Vi como me recita Dentro da BMW Contido A melhor vida Busca jaracão De elo De coco De longe Tu vê Brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio Milhão No pulso O gato Que disser Que nós não pode Gostei 20 mil No camarote Glória de luxo No nosso porte Tropa da Mestre Se a firma é forte Nós é real Sabe que o trem caro tá na pista Vai ver nada chique Tá na mídia Ouro pra família E para os cria Melhoria Se na laicada Não deixo pra depois Valenciaga Derka Nos meus pés Espirando um lance igual o senhor Luz Tipo Neymar Coleção de rolé Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Com brinde a nossa vitória A nossa família E pro meu senhor Toda honra e glória Soldado valente Bota a chapa quente Mas independente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre nativa De vão pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E a danadinha Quer sentar pro pai E da idade artista Ela me cobiça Se me vir na pista Quer tirar foto Adoro essa vida Você tá aqui piscado E aos em malvado Patrícia na frutaria E elas querem sentar pro pai Agora de vagabundo Com boné pra trás Fuma nada brabo Eu só quero paz Nas ruas do complexo Me deixou sagaz E a vida me ensinou Nunca ficar pra trás Então deixa Deixa a inveja falar É o pose Patricinha gosta de bandido Quer fumar um comigo Hoje ela conhece o perigo Dizem que sabe dos meus artigos Que deram eu virei vício Sobe no robô Vem dar um giro Coração gelado abaixo de zero E na boca dela Eu sou o rei do certo Por onde eu passo Fazendo sucesso Hoje eu tô de boa Mas você é flexo E na rua do rodrão Na madrugada Fazendo dinheiro Usando minhas palavras Vagabundo Não entende nada A danada Joga na minha cara Conta do pitch Tá estofada Hoje eu tô de fera No Brasil inteiro Fazendo dinheiro Cadê meu isqueiro? Não ataca fogo no balão Mas não tapa peixe As piranha Que é o malvadão Tudo de lacoate Dede de cordão As gramas do meu pescoço Apaleado E minha mansão Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre nativa De campo atrás Meio desconfiado Sempre quero mais E a ordenadinha Quer sentar pro pai Dererê 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 Rei da Revoada Sonho dela Aterro deles Meio invejo Meu progresso Nem sabe o que eu passei Peguei a vela Pra marolar de frente Alma continua As melhores praias De férias Mas só Deus sabe o que eu passei Pra tá nesse patamar Tô vivendo essa vida de erro Foi difícil eu suei Minha mãe viu quanto eu lutei Enquanto vários julgavam Dizendo que era impossível Orei e conquistei Nós é o momento E as piranha pede Teto solar aberto E nós ouvindo o Kevin Tá morando com Deus irmão Cê faz maior falta Grande companheiro Nas minhas revoadas Nas ruas de SP na madrugada Fazendo dinheiro Nós gasto em bancas da nada Tubarão voando mais que a NASA Cor de marrento Piquiti Maia Roncando o sonho das taradas É que elas me cobi Se eu sofro até assédio Tubarão famoso Igual o Michael Jackson Que Deus abençoe a tropa Mais que mais Independente disso Eu sigo Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre nativa de campo atrás Meio desconfiado Sempre quero mais E a ordenadinha Quer sentar pro pai Atividade Puta sagacidade Eu só quero paz Pra todas as comunidade Vários amigos Que se foi me deixado saudade Peço a Deus de cima Que me proteja e me guarde A vida a gente leva Sempre na humildade Na prática A gente mostra Que é simplicidade E SP capital Eles vota de ré Pros morador da Tiradente Eu quero amor e fé Eu mesmo já presenciei Fita chapa quente Na zona leste O crime rola em todas esquinas Nós tá construindo o futuro Através do presente Pros menores E largar a peça Pra fazer uma rima Aprendi que favelada É tudo a mesma fita Tudo moleque esforçado De história sofrida Do jacaré manguinha No país Vila prudente Alemanha No capão E lá na Tiradente Um menor Pinando no pipe Outro carregando pente A merced das opção Que vocês entregam pra gente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós Inimigo cai Tô sempre na ativa De tão pra trás Meio desconfiado Sempre quero mais E a dona Dia Quer sentar pro pai E essa mina me deixaram louca Eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem louca Me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô Só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat Me sinto no País das Maravilhas Eu já tô charradinho Eu já tô charradinho Só me diga sentar Fica de 4 e me pede tá Todas elas são safadas Aperta mais um boldim Pra mim fica mais Já tô charradinho Com o olho puxadinho E elas não me deixam embora Também pra que irem embora Pra que eu me sinto bem E elas falam o tempo todo Te enfode bem Só tem cavalo Aqui onde eu tô Só tem malvado Aqui onde eu tô Tem muito uísque Muita planta Onde eu tô E eu vou te achar Toda hora Aqui onde eu tô A toda hora Sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa E diz que é minha mulher Eu sou corajoso E elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E essas mina me deixaram louco Eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem loucas Me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô Só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat Me sento no país das maravilhas Tô odiado de cat Tô odiado de cat E vai rolar Ela sabe que é o little Desarri que não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que fico jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê Meu cachê tá valendo sim Cabelinho Cabelinho acelera na pista E vai rolar um vídeo Fazendo sexo Chegando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Cagando tudo a vista Se eu tô faturando demais O dinheiro só pro te ficar Lembro do tempo de efeção Quase me perdi no crime Sempre foi cara do crime Memo não sendo do crime De novo parado na blitz Por ser preto ou novo de gripe Com aroma de 2 a 2 vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nóis chega Vagabundo respeitado Entra no meu caminho Se tu ainda duvidar Oh fã Deixa ele limpo Meu segurança é já é e 15 E uma trita é oito com um cão pra trás Uieieieie Uieieieie Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir paralar tudo Uieieieie Uieieieie Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Tando tapa no seu bumbum Dentro da minha x1 Dentro da minha x1 Eu vou gravar um vídeo Falhando sexo Falhando sexo Meio street beat Não é nenhum do seu mano, nego Ha 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 Borges Porque esse mano tá gritando Tá esquecendo com quem tá falando Se ela guarda de crime Isso aqui se imagina Eu vou ter que chamar o meu bando Badias me ligam dizendo Que não aguentou mais sair com seus manos Só puto fudido Menos infalido Que passa o dia tweetando Eu chamo atenção de Patek e Filir Coloco no corpo sua grife Algo melhor no meu contrato Ela não conhece um negro tão chique Não tenta comigo que eu fumo sua tropa Minha caveio do Osama Me faço de fofo mas como ela teme Por isso vadia me ama Não vence alemão Inrende Trajadão No canto Tô portando fende Então não se ofende Quando me vê passar Aprendi com o brabo Me recusei a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Main Street A maior do mundo Eu não sei o que esse mano faz Esse cara é lock Se acha demais Não fujo da guerra Mas prefiro a paz Tenta contra zero Um Main Street nós Vai furar teu Porsche Rajada de Glock Fala que é cria Mas não conhece ninguém do monte E nós é faixa do homem Não temo a morte Talarique X9 Alune tá aqui te buscar de longe Pega a visão Só inveja Não me abala E esse seu ódio Também não me atrase Seja verdadeiro No seu papo e fala Porque a mentira Menor Hoje eu já não preciso É assim sapientar o gatinho O barulhão vem de longe Tu não viu de onde A gente te deixou fudido A cura que me manda De repente adaptada E granada sem piso As escração Mestreet A boca que trafica Hit O prêmio fora da lei Menino rei Quando a lidar na suíte É que nós marola Porque nós faz Cordão pesando Carro forte Deus me ajudou Não vem falar que é só Quando Nós tava no morro Trepado com rádio Eu já sonhava com pódio Cê não tem foco Cê não tem foco Por isso Não vence Alemão Se enrende Trajadão No canto Tô portando Fendi Então não se ofende Quando me vê passar Aprendi com o brabo Me recuse a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro avulso Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Mestreet A maior do mundo Dois tiro pro alto Pra avisar que o band chegou E a Glock rajada Tá cantando igual a Arua O último que tentou Conta a nós a vida levou Quero essa jota hoje Mas não sei se eu quero amanhã Falar de nós só porque tu Não vem de nós é diferente Nós que faz as drogas Vocês são clientes Então sai da frente Quando o band passar A maior do mundo Brabão de pegar Quando nós se encontra É uma noite de crime Quando ela joga a bunda É o verdadeiro assalto Mas eu não perco o foco Tenho que honrar me afirma Vencendo essas guerras Cê não tem foco Por isso Não vence Alemão Zinhende Trajadão No canto Tô portando Fende Então não se ofende Quando um me vê passar Aprendi com o brabo Me recuse a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Mestreet A maior do mundo Tchau 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 Som Lodon passa mal, ela não quer admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Som Lodon passa mal, ela não quer admitir Bebe o que você quiser, nem dá pra dar da lua Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Som Lodon passa mal, ela não quer admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali É o pose do rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão com perigo Ela gosta de bandido, né, o beat é envolvido Que patricinha doida, que entra no carro Bicho agora vamo dar um tiro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de rios Os que permanecer essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privado Peça a lili dos amigos que estão privados Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Saudade batir no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui tá na parte de rios Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Realzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o fire, quer entrar na minha santa fé Eles ficam putos, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.C.A.S.E. Fumado e trajado Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O ligado não entende A filha dele do meu lado Cadê no seu tiã? M.D. baseado L.A. para tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din? Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisa meu nome no rumo Fumado e trajado Ela que eu perdi queijo Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Você quer chumbada vencer Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim Quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar Usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro Fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falar que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Traz as garrafas de grupo pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que é que tá tudo bom Traz as garrafas de grupo pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conta o troco Avisala que é que tá tudo bom Aqui minha Glock gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor me diz quem Fazendo bilhão fumando balão Trajado de jaca borrado no puto Gira o mundão mas pra eles não me entendo A caneta eles nem barulho Fala que é bom mas não tem o tom jogando A rapa dela geme o fogo Fiquei malvadão Bebendo bucanas no banco da meca Ela senta com tudo Fala que é que nós joga bom Que tá no garimbo da rim Ele até muda de assunto Quando nós chegamos na batida Eles falam eu tô maluco Dando pandora pra prima Gastando carvão demais Entendendo sabendo que eu tinha não ouvir Quem pulou do barco tá fudido Não fraguei no rio Muita cédula no bolso dos amigos No pescoço os finis não contamos com a sorte Não fazendo milhão Só de improvisação no meu spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Tudo mudado Tempo avançado Nunca foi sorte Sempre deu do meu lado Os aliados Hoje são finados Descansei até no que que em meus passos Fazendo milhão Só de improvisação no meu spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Me deu fumando balão Trajado de jaca borrado no puto Gira um mundão mas pra eles não me entendo A caneta eles nem barulho Fala que é bom Mas não vi o tom jogando Rapida ela geme meu Vim que malvadão Bebendo bucana No bagulho da meca Ela acertou com tudo Chamo teu buco malvadão Vai vai malvadão Ele é malvadão É que ela chega de boa O batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus Ela brota da bar Biquíni vermelho Toda gostosa E muito sensata Pegando esse bronze Uma caipirinha Essa mina é gata Essa mina é gata Tá cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marolar Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam armado que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser? E se for pra ser? Não é só questão de querer O importante vem no decorrer Independente já meta viver Você conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição E pouca ganância Doida é pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando lili É lindo e chique É lindo e chique E cheia de ambição É linda e chique Cheia de ambição É linda e chique Cheia de ambição Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gata joga esse rabão, quando eu to com a mansão no paredão Joga de laden e faz carão, joga o cabelo vai até o chão Só vem rebolando depois trava, bando quadradinho Sarrando e meio continuando se desistava Balançando a raba, balançando o lance, balança a garrafa Lança, balança, 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 balança TH já deixa o meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquetes Já to trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de x-ray TH já deixa o meu corte na risca Se é dia de bala eu arrasto as paniquetes Já to trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de x-ray Eu acho que eu vou de x-ray Eu acho que eu vou de x-ray Yeah, 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 yeah Esse é o hino Esse é o hino Esse é o hino Só tenho 22 anos Eu sou contado até o salário do Neymar Pensei em desistir Pensei em traficar Eu faço rap salvo vida Cuspa a mão nessa batida Por isso eu faço dinheiro Por isso eu faço dinheiro Que ela faz pra ter bala Baby shake that Não dê as costas a um louco Desfila no salto da St. Laud Atrai o meu irmão Me dê a mão Vamo pro topo do amor Vamo 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 Sempre na poitura com melhares Vou mudar lá com as tibutas, lida neve Minha vida combina com putas e fãs Sua bunda combina com o que tiver só Sabe o que com nós ela quer, ela tem Bota lingerie, sobe no polidão Ela quer fuder, chapadagem, bom bem É bola por cima da nota de zé Não tem razão, o que ela faz pra ter pau, man Baby, shake that, não dê as costas a um louco Desfila no salto da Saint-Laure Atrai o meu irmão Me dê a mão, vamo pro povo Vamo, vamo, vamo De camisa do Flamengo, usando droga pra caralho Para as costas a do lado, quem não fala é só quem senta Tô com o cheiro de um lado, com o beijo é do outro lado As piranha rebolando, tipo American Pie Fuma do Margon, brindando com vulcão Não gosto de fãs, só gosto de grãs No quadra malado, meu segurança, uma 12, uma M4, destravalda Bloco de nota de cem amarrado na perna direita do bolso da calça Em todos esses dígitos sabe Dígitos sabe Minha ferida agora tá lotada Dígitos sabe Dígitos sabe Minha ferida agora tá lotada 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 Yeah, mais de mil, lafado, mairto no beat, pô, yeah, putaria nos dois mil, brabão de pegar, hein, yeah, ah Sabe-te me mama fumando a planta, tirando uma rola lá em biramar Com cartão clonado, com o peito da vista de marola em buzes de frente por mim Bancando essa puta com dot do trap, ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado, mas não me compensa, dropei bala meta pra me deschupar Yeah, ah, essa puta é de longe, de luxo da barra Yeah, ah, eu já tô cheio de ódio, gozando a tua cara Yeah, ah, se tu dá o cozinho, eu te pago dobrado Yeah, ah, hoje é tanta grana que eu não ligo em gás Eles falando o que eu fiz pra que tuca o capeta, mano, você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado, com o carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei pro tráfico, você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro, só vive o filme, eu tô comendo várias gostosas Meu segurança é que a câmera é leite, tô com uma escria de fuga de face Essa vagabunda te enche de leite, nós é real, mano, você é fake Pega essa glock, disparo na blaze, nós é novinho, mas é o terror deles Cara do crime, caçando igual blade, essas piranhas que querem meu leite Pega a bunda e rebola, faz essa, faz essa bunda de mola Enquanto eu como a puta da sua amiga, eu venho com o dedo em fio na taxota Menor bolado, sai da escola, patrafe, patrafica na marcoma Enquanto eles ficam bolados comigo, tô ficando rico sem ter um diploma Joga essa bunda, cachorro Ajoelho, então chupa minha pica Jura eu nunca tomar putaria Deixa eu fazer teu cu de boceta Glock, canta, marque a preta, agiu Jorra sangue, esse é o crime do rio Lá em São Paulo, eu tô de guarda-chuva, no baile, minha tropa levanta o fuzil Passar parte, nego, estando droga, vai subir pro morro, vai levar piroca Ainda tem os amigos, mete o 5-7, desceu lá pra barra, ainda trouxe tua joia Vai vender lá barate Pelo preço que compra farinha Uhum, 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 uhum De bombeira morreu de vacilo Uhum, 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 uhum Que macada vai pagar KV Eu te viciado na porra da coca Cresci vendo isso e já não quis pra mim Mas são os 14 que vêem a revolta Todo aniversário minha irmã não tá aqui Na caixa da Nike tu vai ver uma glória Tenta com a minha tropa pra tu vai ser morte Tenta com a minha tropa tu vai engolir 30 Tu sabe que em 30 é quem cospe agora Ela não cansa de senta na pica Eu não me canso de comer buceta Tô que exige um sentimento A bandida sabe que o Lafada é flor a rascareta Olha a minha tropa tomando a cena Olha a minha tropa fazendo dinheiro Sabe o Lafada é o rei da putaria Anos 2000, eu estúdio no puteiro Falei que ia parar de cantar putaria Mas toda vez essa palhaçada O Lafada é o rei da putaria Tenta com a minha tropa